Avançada do estado morreu, divulgou do cruzeiro com luz E o bonito caminho acobriu, sobre um palio esplendente de luz O seu povo, hospitaleiro, progressista e varonil Tem problemas, sobrancelho, a grandeza do Brasil O seu solo febundo e bendito, é na terra um pedaço do céu E a salmere, pauta de granito, atestado das glórias de Deus O seu povo, hospitaleiro, progressista e varonil Tem problemas, sobrancelho, a grandeza do Brasil As graças em nossas retinas, edificam seu leito de amor São tesouros de bênçãos e vindas, delicário de margem esplendor O seu povo, hospitaleiro, progressista e varonil Tem problemas, sobrancelho, a grandeza do Brasil O seu povo, hospitaleiro, progressista e varonil Seus filhos, confessem perguida Não conhecem o império do mal Arpadeiros da pátria querida Vem na paz, seu anseio ideal O seu povo, hospitaleiro, progressista e varonil Tem problemas, sobrancelho, a grandeza do Brasil O nome de rio bonito De sobrinho e dourado razão O seu cantor é o azul do infinito Em centenhas de eterno varão O seu povo, hospitaleiro, progressista e varonil Tem problemas, sobrancelho, a grandeza do Brasil O seu povo, hospitaleiro, progressista e varonil